O Centro Profissionalizante da Abadeus teve a obra concluída após sete anos de muita luta. Com determinação, empenho e metas alcançadas, a estrutura pôde finalmente ser inaugurada. É muito trabalho, é a junção de esforços de dezenas e centenas de pessoas nesses sete anos, esforços de colaboradores, de voluntários, campanhas, doadores. Então, eu acho que isso traz uma sensação de alívio muito grande. Porque quando nós idealizamos o projeto, havia pessoas que achavam assim, não, é muito doido, não vai sair do papel porque é muito grande, mil metros quadrados, um centro multiprofissionalizante, como a gente vai tirar isso do papel? Mas eu penso também o seguinte, acima de um projeto, acima do teu profissionalismo, acima da boa vontade, do acreditar, nós também temos um Deus que realiza sonhos. Para os professores como Lisiane, que passam o conhecimento adiante, o prazer de estar inserindo no mercado de trabalho pessoas que não tinham condições de realizar um curso, é muito compensador. Para mim é um prazer, uma alegria, né, porque tudo que eu aprendi, hoje estou passando para frente, formando mais mão de obras, né, qualificada, para a empresa e ao mesmo tempo elas tendo recurso até para colocarem a sua própria empresa, né. Então é uma felicidade, é uma alegria sem tamanho. Denise viu no curso a chance de crescer profissionalmente. Eu, o meu curso, o curso eu estou fazendo para mim, não para trabalhar em empresa grande, nem nada disso. A princípio eu penso nisso, penso em realizar sonhos meus, próprios, não para ser funcionário, nem nada, para coisa casual mesmo, bem caseira. Já o jovem Gabriel, de apenas 14 anos, agarrou a oportunidade para alcançar o seu objetivo. Eu pretendo crescer na vida, né, não ser qualquer um aí nesse mundo. Tipo, é uma oportunidade de emprego que eu estou tendo e que eu pretendo valorizar muito, né. Eu pretendo seguir na área de informática, que é o meu sonho, que eu gosto muito de computador e é só aí. Porque o Angelina agora está me dando essa oportunidade de trabalho e eu pretendo crescer muito nisso. E com o trabalho desenvolvido pela instituição, Shirley demonstra o contentamento em ajudar na integração social. Eu tenho uma meta na minha vida, que é trabalhar por justiça social. E Criciúma, nós, aparentemente, não tem, ela não aparenta todas essas dificuldades e questões sociais que ela apresenta no dia a dia. Porque a periferia de Criciúma, ela é escondida. Você tem que sair do centro para descobrir aonde está o problema. E nós enxergamos isso muito bem, porque convivemos aqui há mais de 20 anos, né. E trabalhando e entrando em todas essas periferias da cidade. E a partir disso, a gente foi formando, junto com a equipe, um diagnóstico dessas necessidades, dessas famílias que estão à margem, que têm baixa escolaridade, que não conseguem ingressar num curso técnico, que não dá para atender só filho, tem que atender pai, mãe, irmão, adulto, jovem, tem que atender a criança. E nós optamos por fazer o mais difícil, mas aquilo que traz resultado de fato. E aí isso tudo tinha e passava necessariamente pela construção de um centro que agregasse vários segmentos de cursos rápidos. Rápidos, porque a fome não espera, você tem que pôr comida na mesa das pessoas de forma rápida, e isso precisa ser rápido. E preparar eles com uma profissão, porque quando eu tenho uma profissão, eu tenho um norte na vida. Eu tenho um garfo e uma faca para cortar o pão, que eu vou conseguir com o suor do meu trabalho. Então, essa é a meta da Abadeus, inclusão produtiva, inclusão social, mas por meio da profissionalização dessas famílias.